Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo novamente aqui no canal Osmar Cola. E olha só, quer saber como limpar aqueles vírus e notificações horríveis que aparecem no seu celular e fica atrapalhando todas as suas notificações, misturando mensagens como você tem vírus, você tem uma promoção, mensagens de notificações de tudo que é coisa, de promoções de banco de tudo que é coisa, poluindo demais o seu celular. Eu vou mostrar para você então como faz para você eliminar isso tudo e verificar como tirar, tá? Se tem interesse em saber como, fica comigo até o final do vídeo. Muito bem pessoal, chegando agora aqui, você que não é inscrito ainda no canal, está perdendo seu tempo porque aqui a gente fala muito sobre marketing digital, redes sociais e programas, tá? Programas que podem te ajudar no seu dia a dia a vender e alcançar todos os seus objetivos, tá? Ali no meu site tem muita coisa bacana e também aqui na descrição do vídeo, tá? Então já se inscreve no canal aí e ative as notificações e deixa um like já, com certeza. Muito bem pessoal, vou primeiro, vamos ligar aqui o celular, vamos já deixar ele gravando a tela para me mostrar então o passo a passo, bem direto aqui, sem enrolação, como faz para você verificar essas notificações que estão perturbando o seu celular. Então olha só, o celular meu está aí do lado já e vou mostrar para você. Incrível que pareça, mas agora tem notificação aqui, uma só que apareceu aqui, que é de um programa e eu conheço qual é esse programa que eu utilizo. Mas provavelmente você tem algumas notificações, muitas delas que aparecem sobre bancos, sobre promoções, sobre você ter vírus no seu celular, você clica aqui, muitas coisas que atrapalham você nesses momentos que você fica lotando ali, né? O seu celular de notificações. E essas notificações elas vêm geralmente pela plataforma do Google, tá? Seu navegador, é isso mesmo. Então como você faz para você ir lá e visualizar e tirar essas notificações? Você vem aqui, ó, na tua plataforma aqui no Google Chrome, tá? Tem o navegador Google Chrome. Lá em cima você clica nos três risquinhos e vai clicar aqui, ó. Vem aqui embaixo em configurações, depois em configurações, clica em notificações. Notificações vai aparecer um monte de site que talvez você já tenha navegado ou já tenha acessado alguma vez e ele vai pedir para você clicar em cima dele e desativar a notificação. No caso eu não tenho nenhum porque não acesso muitas coisas por aqui e não gosto de utilizar isso e sempre mantenho essa notificação aqui, ó, totalmente desativada, ó. Eu deixo tudo desativado. Então, para mim é muito difícil vir notificação de promoções ou desses tipos de notificações que eu citei no início e simplesmente só vem notificações aqui para mim de programas que realmente eu utilizo e libero a notificação, tá? Outra forma de você visualizar também, pessoal, é ali nos aplicativos, tá? Então você vem aqui em configurações no seu celular, clica em configurações e vem aqui em programas. Tem sempre algum programa que está e acaba distribuindo vírus também ou coisas como propagandas para o seu celular. Você vem aqui, ó, aplicativos e você confere o aplicativo porque normalmente aqui em notificações você clica em cima, já vai aparecer aí qual que é o aplicativo que tu está usando. No caso aqui é o Take que eu estou usando. Então eu teria que vir aqui procurar ele e desativar. Você vai fazer a mesma coisa. Quando vir uma notificação para você, clica em cima, vê qual que é o aplicativo que está te enviando notificação que você não quer mais receber. procura ele aqui, clica em cima dele, que por exemplo aqui eu clico em cima, abre ele e vai aqui em forçar a parada ou desativar. Bem simples. Então é isso aí, pessoal. Muito bem, pessoal. Então é isso aí. É dessa forma que você elimina as notificações que acabam te perturbando. Se caso estiverem perturbando você, você faz então esses dois procedimentos aí que vai te ajudar com certeza, tá? Gostou do vídeo? Deixa o like. E logo mais a gente volta com outras dicas sobre redes sociais, marketing digital e programas, tá bom? Então, beleza? Até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho